Eu tento tá chapando, já sabe E aí, fiquem na zeosa, com a bunda nele, meu cachorro Já baduiu na ressaca, brava já mandei convocar Mais de cinco safadas pra bagunçar, começar Até aqui, perto, pra que mama, tudo lá tem que parar Não chama ela, não chama ela Não chama ela, não chama ela E o que vai casucar Você cancha de forte, forte, duvido, tu não voltar Não chama ela, não chama ela E o que vai casucar Não chama ela, não chama ela E o que vai casucar Ela já sai, eu sou castigo Já tem a soma, não me calma Manda mensagem, não está querendo sentar Mas não faz E aí, fiquem na zeosa, com a bunda nele, meu cachorro Oh baby, watch what I say, then If it's like something, spend my way, then On the ball, then, what's up my green, and What's up, what's up my green, and Oh baby, watch what I say, then E aí, fiquem na zea E aí E aí E aí E e E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?